Eu já fui deputada cinco vezes, uma estadual e quatro vezes federal. E esse momento de ser candidata novamente a deputada federal nos coloca para pensar a importância dessa função. Nós podemos atuar politicamente em muitas frentes, não apenas no parlamento. Mas estar no parlamento nesse momento do Brasil pode contribuir muito, desde que a gente, de fato, os parlamentares, de fato, mantenham seus compromissos fundamentais em democratizar o processo de fazer leis, que a gente faça o orçamento adequado às necessidades do povo brasileiro, que a gente represente dignamente o Estado que nos elege, que a gente consiga contribuir para o avanço do papel do Estado, para o avanço das políticas públicas em relação a diversas áreas e que a gente faça, essencialmente, com que essas gerações novas acreditem que fazer política é bom, que política é coisa séria, política é a boa arte e política é para fazer o bem. Não podemos permitir que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos pensem na política como algo negativo, como algo ligado à corrupção ou como algo que subtraia direitos. Nós temos que fazer com que as pessoas enxerguem a política como algo que agrega direitos e que agrega valor à qualidade de vida das pessoas.